Violent times You shouldn't have to say so No overall contest 2019, tô aqui com a campeã overall biquíni Levou tudo né Camila Martins? Isso, graças a Deus, Deus ajudou bastante hoje, viu? Todo mundo vem, se prepara, faz dieta, subir no palco, mas tava esperando hoje no overall? Nada, na verdade eu vim um pouco abalada hoje Mas Deus honrou e graças a Deus deu tudo certo Eu esperava pelo menos um segundo lugar e Deus me honrou com o overall da noite Então, foi muito bom O que você achou da organização, do evento? Maravilhosa, eu já vim de vários campeonatos e realmente esse aqui Na verdade a NPC supera sempre, né? Então, cada campeonato é um campeonato novo, é diferente e vem melhorando cada vez mais Pensa, subi agora, Muscle Conte, semana que vem, Olympia Vamos aproveitar o shape já Vamos aproveitar e vamos ver o que dá também Tentar o Procard Quem sabe, né? Seja o que Deus quiser Camila, você tem patrocinadores que a gente apoia? Ainda não tenho, na verdade A Los Naturebas, que é minha patrocinadora oficial Que a gente vende paletas mexicanas E ela que me patrocina, então Mais patrocínio de suplementos, essas coisas, ainda não Não faz a dieta de paleta mexicana? Não, nem posso, nem posso Não dá Camila, pessoal, segui suas redes sociais Quem sabe até uns novos patrocinadores aí, né? É milamartins.bikini Camila Martins, ponto biquini Pra finalizar, você faz um pouquinho da sua apresentação? Claro, claro Atleta Camila Martins, campeã, overall biquini Do Overall Contest 2019 Excelente shape E vai ser uma representante do Brasil Semana que vem no Muscle Contest Brasil Em busca do seu Procard Violent times You shouldn't have to say so